Sabe rapaziada, ó, se você quiser aparecer aqui, ó, na tela, no próximo vídeo, tá ligado? É só seguir no Instagram, que tá na tela e na descrição, beleza, velhinho? É nóis, fique com o vídeo de Vapo Vapo! Fala galera, Zé Canário, ó, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha pros amigos e é nóis, velhinho! Use o código do TikTok, se quiser tá aparecendo aí, ó, um salve, vou tá falando no vídeo, beleza? E vai tá ganhando dinheirinho também aí no TikTok, assistindo o vídeo e usando o meu código, hein? E mano, GTA 5 Mods aqui de domingueira, beleza? Estou com o meu mano Tico Liro aqui, dá um salve aí, Tico Liro! Fala galera, beleza galera? Oxe! E aí galera, tá me ouvindo galera? Tô ouvindo galera! O que foi, você tá avisado galera? Não sei, ó quem tá ali, ó, o Machaleta do Pedrinho! O que é pra você, vagabundo? Não defei aí Pedrinho, que ele tá rindo de mim! Não sei não! Não sei não! É que ele tá achando de ser palhaço hoje, tá ligado? Ai, não disse nada disso não! Sai fora, maluco! Mas rapaziada, o vídeo de hoje é, ó, Roneteira versus XJ6, hein? Roneteira aqui comigo, e a XJ6 aqui comigo comigo. Vou explicar o vídeo, que eu sou logo o Celso Portioli do GTA. Vai, explica! Galera, seguinte, telecurso aqui, certo? Ó, hoje vai ter um racha aqui, entendeu? De Ronete versus XJ6. O racha vai sim funcionar assim, ó. Se você acha que a XJ66 anda mais com a Ronete, que o Tiquinho toca mais que o Zequinha, comenta um. E se você acha que o Arronete do Zequinha, e o Zequinha toca mais, e anda mais, comenta dois, demorou, rapaziada? E é isso. Então é isso, rapaziada. O Pedrinha só vai lá dando a partida, né, Pedrinha, e tentar acompanhar. Mas aí, Pedrinha, o que você acha que ganha? O que você acha que quem vai ganhar isso aí? Quem vai ganhar? Amor, eu não vou falar nada, eu só vou dar a largada pra vocês e vou ficar calado. Porque vai que eu falo que um ganha e o outro perde, demorou? Sei, né? Então vamos ver lá, hein? Demorou uma partida? Eu acho que quem vai ganhar sou eu. Quem vai ganhar sou eu, rapaz? A gente vai tomar o seguinte, quem faz o motor da moto é o piloto, certo? Então, bora então, velho. Agora eu falo uma coisa, que a minha de trilha aqui corre mais que a de vocês. Ah, sei não, hein? Dá o balão aqui, ó, dá o balão aqui. Nem você usando o Nene, você não corre mais que eu. Quer apostar? Quer apostar? Eita, aqui tá apostando em mim, ó. Ó lá, como que ele usa o Nene, ele faz o motor, ele é mel, entendeu? Até paletou bem então, Tico Liro. Então vai. Vai, vai, Pedrinha. Até o primeiro farol, hein? Vai. Um, dois, três e já. Bora da roça! Bora então, vamos ver quem vai ganhar isso aqui, hein? Vamos ganhar, já tá aí na frente, esquece, cocoricó, filho. Quem acordou, cojó, filho. É o Zequinha na área, bora Tico Liro. Acompanha então. Isso aqui é CJ, mas... Aqui é Rolha de malandro. Olha, ele tá na puta. Mas não pega não, filho, aqui é Rolha de inteira, filho, ó. Rolha de inteira, filho. Chama no grau, não chama. Ah, sei não, hein, Tico Liro. Não tentando puxar no grau, é que eu passo você, filho. E é, não. Ah, pega então, barroa. E é o empresário, é. Ai, 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 ai. Quase que batia. Ah, mano, esse Tico Liro aí tá no nine, hein? Ele tá no nine. Ó, 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 ó. Do nada. Ah, mano, esse Tico Liro é esperto. Ah, eu vou ganhar isso aqui, filho. Esquece. Ó, 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 ó. Cadê ele? Ganhei, filho. Esquece. Esquece da roça. Vai da roça! Cadê ele? Ficou pra trás mesmo, vou esparar ele aqui na frente. Esparar ele aqui, cadê ele? Cadê, Tico? Pera ali, ele vira ali. Fazer voltando agora. Bora então. Opa, sai do meio. Sai do meio da roça. Nossa senhora, eu já passei de vocês, meu parceiro. Olha, 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 olha. Olha onde o peininho tá. Ó, se liga, eu acelerei tanto a moto que ela tá com o motor batendo. Tá com o motor batendo. Eu acelerei no coração, né? Não. Pô, o peininho pareceu algum Pikachu, mano. É esse café. Sai fora. Ó, tô tão cabelouro. Tô cabelouro, vai. Vamos fazer de novo. Vai, então. Eu vou descolorir o cabelo dele, você vai ver, vai. Vai, eu vou me tralar ele, vai. Faz o seguinte, meu parceiro, vocês vão dar mais outra volta depois dessa? Não sei, acho que vamos. Vai, pode parar então, vai. Vai. Um, dois, três e já. Bora na roça. Ó o caminhão aí na frente, hein, maluco. Ó, bora então, vai. Aqui é o Zequinha e o Torque. Tá molesta. Esse Nine aí tá poderoso do Tico, hein. Ó aqui, ó. Ó, ó. Ah, não, ele vai ganhar de mim, não. Nossa, velho. Cara, quando eu chego perto dele, ele corre mais? Estranho. Ó, que cara louco. Cadê ele? Ai, ficou pra trás. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Nossa Senhora. Eu passei por lá. Sai da roça. Vou na contramão aqui, filho. Depois eu volto pra outra mão. Nossa, mano. É, meu parceiro, 21 anos. Vai da roça. Agora eu ganhei, esquece. Se liga, se liga, meu parceiro. Tá no brotô aí? Tô no brotô. Escutou você falando nada com nada aí, filho? Não, parceiro. Tava falando com a novinha aqui, tio. Ela logo mandou um 21 aqui pra mim na conta. É, 21 anos. Não é essa, hein? Ah, sai da E da roça. Não, ganhei não. Por que não ganhei? Ah, ganhou, foi. Tá 1 a 1, filho. Tá 1 a 1, então. Vamos fazer o seguinte. Agora a última é quem empina mais. Bora então, da roça. O pedrinho ficou pra trás. Tá no brotô, filho. Aí, vai. Ficou pra trás. Não, filho. Vai, faz o seguinte. Faz o seguinte. Não, parceiro. Comenta quem empina mais aí, ó. Se é eu, um. Você é o Zequinha, dois. Eu vou na lanchonete aqui. Pode parar. Vou desligar o brotô aqui. Beleza, da roça. Vai lá, então. Bora então, tio. Vai, daqui. Ó, ó. Toma. Ó, ó. Ah, mano. Isso aqui é muito ruim. Calma aí. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ah, na roça. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, na cama, filho. Na cama. Ah, isso aqui é aqui. Comenta, rapaziada. Se a XJ não é melhor. Pode comentar. Ó, raspão. Ó, raspão. Ó, raspão. Raspão na traseira, Tico. Ó, nós raspa e volta, filho. Pro grão ainda. Ai, toma. Ai. Ai, toma. Ai. Ó, ó. Ó, 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 ó. Chama. Chama na roça. Ó, aí, rapaziada. Ó, tirou. Ai, da roça. Ai, do meio, louco. Sai do meio, tirulimpa. Ai, do meio, tirulimpa. Bom, para aqui, para aqui, da roça. Para aqui, ó. Para aqui. Uai, holandinho. O que foi? Cara, para aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê você? Vamos esperar esse da roça aqui. Ó. Ai, da roça. Para aqui. Ah. Ó. É o seguinte. Cadê você? Ó, aqui atrás. Vou falar pra rapaziada. Que vai dar a opinião de vídeo agora para a gente ter as cinco mods. Hein? Isso mesmo. Para nós estar fazendo aqui. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Passa no canal do Chico Liro. E do Pedrinho que participou do vídeo, beleza? Mas está mutado aí. Saiu do Brutuf. E é nóis, velhinho. Tamo junto. Até a próxima. E vá pro vá pro da roça.